A impressão minha não está mais alegre do que o normal. Eu tenho motivo pra isso, não tem? Esse motivo atende pelo nome de Lia. Hã? Desculpa a intromissão. Você está pensando em se casar? No meu sonho, anos atrás, apenas a cabeça era dourada. O resto era em prata, tronze e a base em ferro e barro. Ela desabava assustadoramente. Por isso mandei construir uma de Marduk de corpo inteiro no mais nobre dos metais. Para que fosse indestrutível. Você está totalmente medo. Deus está sempre conosco, Raquel. Quando tiver essa fé, você irá mais medo. Bilton Sassar, o mensageiro, trouxe notícias de quebrar. Vocês acham que o papai vai ganhar? Eu não sei. O pastor tem influência sobre muita gente. Não há como prever. Pois eu estou certa de que vencerá. Podemos começar a arrumar a comemoração? Melhor esperar. Você deve colher uma fruta antes que ela amadureça, minha filha. Olha só quanto ouro. Uma verdadeira fortuna. Acho que nunca houve um reino tão rico ao ponto de fazer uma extravagância como essa. Imagino quantos escravos não pagaram com a vida. Nas minas e na construção desse símbolo de arrogância. Isso sem contar os reinos que devastaram e saquearam. Um ídolo como o outro qualquer, vazio por dentro. Admiro muito vocês. Apesar de terem perdido seu reino e se tornado cativos, não tiveram sua dignidade, suas tradições e sua crença. Durante muitos anos os profetas alertaram sobre o cativeiro. Mas afirmaram também que Deus não os abandonaria. Se continuarmos confiando, sairemos disso tudo fortalecidos. Tenho certeza absoluta. Qualquer um que não se prostrar e não o adorar, será lançado no mesmo instante na fornalha de fogo ardente. Este programa é patrocinado por Unitel T+. Porque você merece mais.